Olá, estamos de volta na nossa sequência de receitas boas, baratas e gostosas aqui no canal. Na primeira semana a gente fez um rocambole. Se você não viu, vai deixar aqui né Luiz, para o pessoal acessar. Hoje nós vamos fazer um porpetone recheado. Nós estamos aí oferecendo a você receitas fáceis e muito baratas para você diversificar a carne moída, que é sem dúvida nenhuma um coringa na sua família, não é mesmo? Eu tenho aqui 800 gramas de músculo, eu vou temperar com sal, pimenta do reino, vou colocar uma pitadinha de canela, eu tenho aqui alho, cebola, salsa e cebolinha e um pouquinho de manjericão, que eu já piquei antes, para otimizar o nosso tempo aqui no canal, para você não perder a paciência com a gente. Agora eu vou colocar um pouquinho, gente, de pimenta dedo de moça. Agora nós vamos trabalhar a carne, tá? Gente, agora nós vamos fazer os porpetones e recheá-los. Nós vamos rechear com queijo. Gente, vocês podem usar parmesão, pode usar queijo gruyère, né? Pode usar o queijo que você quiser, você pode usar presunto, você pode usar bacon, você pode usar o que você quiser. Isso aqui é um porpetone, que a gente vai servir com molho de tomate, com pasta, do jeito que você quiser. Então vamos fritar ele? E daqui você pode colocá-los no forno, para terminar de chegar, ou simplesmente fazer o que eu vou fazer agora, que é colocar um molho de tomate caseiro. E eu vou deixá-los aqui, para terminar de chegar. E aí, moçada, ó, para fechar com chave de ouro, parmesão por cima da nossa porpeta. Um pouquinho de manjericão para finalizar e, e voilá, está aqui o nosso porpetone recheado com queijo, a sua escolha. Vamos abrir essa maravilha, gente? Vamos ver como é que está o queijo lá dentro? Se ficou esticando gostoso? Olha, gente, mal passado. O queijo aqui está assim, do jeitinho que a gente queria, tá? Se você quiser mais passadinho, não tem problema nenhum, como eu já expliquei para você, é só colocar no forno, né? Gente, dá um like aqui no nosso vídeo, sigam o nosso canal. Nós somos apenas profissionais da comunicação que estão tentando sobreviver de alguma maneira nesse novo mundo, nesse novo jeito de ser. E a gente gosta muito de cozinha e a gente quer dividir com vocês tudo que a gente aprendeu por aí, viajando, cozinhando, tá bom? Dá um like e vejo você na próxima receita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho